Fala cervejeiro! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o malte Munique. Bem-vindos ao canal Mosturando! O malte Munique é um malte base bem modificado, ou seja, durante o seu processo de malteação ele tem as proteínas já quebradas, ele pode ser feito com rampa única, mas ele tem um processo tão diferenciado de fabricação que essa modificação continua mesmo durante a secagem do malte. Essa secagem inicialmente é feita em temperaturas um pouco mais altas que os outros malte base, mas tem como diferencial que no final da secagem ele eleva-se bastante a temperatura por um curto período de tempo. Então com isso você promove uma cor bem mais intensa no malte, consequentemente uma redução grande de carga enzimática, ele é um malte base, ele pode ser usado a 100%, mas ele não suporta o uso com muita carga de maltes especiais. Mas por consequência desse processo de secagem e uma leve torrefação em altas temperaturas no final, ele tem uma cor bem profunda e o aroma do malte Munique é muito característico. É um maltado muito, muito intenso, um aroma de malte bem forte mesmo, bem característico e bem diferenciado. O malte Munique pode ser usado sozinho, pode ser usado até 100%, mas normalmente se usam aí entre 50% e 60% do malte Munique, um pouco mais de malte PU sem opeio para você agregar um pouco mais de carga enzimática e os maltes especiais para você poder fazer o seu estilo. A coloração do malte Munique varia na faixa de 22 a 27 EBCs. Em relação aos estilos que você pode fazer com o malte Munique, é uma ampla gama de variedades. Você pode usar como parte do grids para fazer Oktoberfest e Marzen, junto com o malte Viena. Você pode fazer box, é muito comum para fazer box, a família toda das box. Munique Dunkel, um pouco em baixa quantidade para fazer uma Munique Helles também. E como base montada para outros estilos, como o Porter, por exemplo, uma Amber Ale. O malte Munique cai bem legal como um malte especial para esses estilos. Na parte de substituições, não tem substituto. Porque também, assim como os outros maltes bases que a gente falou até agora no nosso canal, é um malte que todas as marcas, todas as malterias têm o malte Munique. Ele pode mudar de nome, mudar o seu sobrenome, vamos dizer assim. Mas todas elas têm. A diferença é que em alguns você vai ter o malte Munique 1 e 2, em outros vamos chamar de malte Munique light e dark. A diferença é, tanto para o 1 e 2, quanto para o light e para o dark, é só coloração. O light ou o 1, dependendo da marca, ele é um pouco mais claro. Mas em termos de sabor e aroma, impacto na cerveja, eles são a mesma coisa. É isso aí, cervejeiro. Estamos finalizando aqui mais um vídeo, falando hoje do malte Munique. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa o seu like aqui para a gente. Não se esquece, gente, o principal, o principal para a gente é que vocês compartilhem esse vídeo. Coloca lá no blog que você participa, nos fóruns cervejeiros, na sua confraria da sua região, para os seus amigos que têm interesse em fazer cerveja. Compartilha com eles o nosso canal, porque está ficando cada dia mais legal essa nossa biblioteca. O pessoal está interagindo mais, está gostando mais, e é isso que motiva a gente a continuar e fazer um canal cada vez melhor para vocês. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho